Alô família do site Carnavalesco, estamos de volta com a coluna Papo Pra Sambista No primeiro vídeo a gente falou sobre a diferença dos casais de Mestre Sala e Porta Bandeira do Rio, Ponte São Paulo Hoje a gente vai fazer, falar também sobre um assunto polêmico que é a fábrica do samba e a FUP Que é a fábrica do samba 2 Fiquem atentos aí, depois da vinheta a gente começa a nossa coluna, beleza? Eu sou Matheus Matos e esse é o Papo Pra Sambista Plena vinheta! Bom pessoal, antes de começar a coluna e eu colocar algumas opiniões e explicar mais ou menos o que acontece Para essa diferença da fábrica do samba para a FUP Eu vou explicar o que são esses dois lugares A fábrica do samba é onde as escolas do grupo especial montam o seu desfile, o seu carnaval Alegorias e muitas utilizam também para as fantasias Só que sete escolas estão na fábrica do samba A fábrica do samba estão os Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tatuapé, Dragões da Real, Mancha Verde, Águia de Ouro, Tom Maior e Vila Maria Sete escolas de samba, que são as principais escolas que tiveram, que tinham dificuldades de fazer o carnaval por conta de barracão, por conta de espaço mal adequado Isso foi mais ou menos o critério de escolha de uma escola para outra Isso é o que o presidente Serginho, a Liga, ele se posiciona As obras foram iniciadas em 2012 E aí, com o tempo, algumas escolas foram entrando Só que, por enquanto, apenas esses sete barracões estão aptos a serem usados Algumas escolas têm o barracão próprio E outras escolas ficam na FUP, que é o terreno também que as escolas do grupo de acesso podem confeccionar o seu carnaval Na FUP, hoje no grupo especial, estão quatro agremiações Que é Barroca Zona Sul, Pérola Negra, X9 e Colorado do Brás O ponto dessa coluna é desmistificar alguns pontos que existem nos dois locais E da gente poder criar alguma opinião sobre esses dois ambientes Eu já pude visitar todos os barracões Tanto das escolas da Fábrica do Samba, quanto as escolas da FUP E o que pode perceber é que a Fábrica do Samba é um grande projeto É muito bom a estrutura Na Fábrica do Samba você tem elevador Você tem muitos... A estrutura é feita também para prevenir alguns incêndios Que a gente viu no nosso carnaval aqui de São Paulo Que acontecem com alguma rotina Eu conversei com a Luciana no especial de barracões E ela me revelou que o projeto, se eu não me engano, para 2019 Teve um princípio de incêndio Mas como a estrutura da Fábrica do Samba foi montada para evitar esses acidentes Acabou que não tiveram nenhuma preocupação O incêndio foi amenizado de uma forma muito rápida E não comprometeu um carnaval que segundo eles Estava 80% pronto Só que da mesma forma que você tem uma estrutura muito boa no Fábrica do Samba A FUP tem algumas particularidades Alguns pontos negativos para as escolas que querem fazer o carnaval delas É um terreno que foi feito com um certo improviso Que tem uma estrutura um pouco precária Tanto para as pessoas que trabalham lá E para as escolas que querem montar um carnaval grandioso Você tem escolas de especial que utilizam mais de um galpão Quem não teve a oportunidade de conhecer a FUP São Galpões Ficou muito famoso com o incêndio da Independente Então aquelas imagens de helicóptero é o terreno em que essas escolas estão Que é a FUP Então essa diferença de estrutura cedida pela Fábrica do Samba e para a FUP Eu acho que ainda não é igualitário Você tem estruturas diferentes para carnavais que são julgados da mesma forma Só que se a gente colocar isso em prática Essa é a opinião que eu estou tendo na parte teórica Olhando de fora Mas se a gente for comprovar alguns pontos Seguindo notas do último carnaval E comparar das escolas de Samba que estavam na Fábrica do Samba E comparar com a FUP A gente vai ver que não tem muita diferença Por exemplo, eu vou usar uma cola aqui Para a gente poder usar notas Para poder exemplificar mais ou menos o que eu estou querendo dizer Por exemplo Seis escolas tiveram a maior perca de décimos Colorado, Tucuruvi, Tatuapé, X9, vai vai Colorado perdeu cinco décimos em alegorias Colorado está na FUP Tucuruvi, a escola que caiu no último carnaval Ela estava na Fábrica do Samba Perdeu sete décimos A Tatuapé, que está na Fábrica do Samba Perdeu oito décimos A X9 Paulistana, que está na FUP Perdeu oito também A Vai Vai Perdeu seis Que no ano também estava na Fábrica do Samba E os Gaviões perderam cinco décimos E os Gaviões se encontram na Fábrica do Samba Ou seja Tudo isso que eu levantei Se a gente colocar em prática Talvez não tenha toda essa dimensão Porque as escolas que estavam na Fábrica do Samba Também perderam muitos pontos Em alegorias Gente, deu Esqueci o que eu ia falar Depois eu vou tomar uma editada Então são esses pontos Que eu queria levantar Talvez você tenha uma diferença De estrutura Mas se você analisar as notas Elas não são tão discrepantes Essa diferença não é tão absurda Mas a realidade é que existe Só que a gente também precisa ser muito justo Porque O ato da Liga De você ceder Locais específicos Para você fazer carnaval É um ato que Evoluiu demais O nosso carnaval O carnaval aqui de São Paulo Tanto em questão de alegorias Quanto de fantasias Você tinha algumas escolas No passado Que tinham estruturas Estrutura legal para barracão Que elas já ficavam Um passo do título Simplesmente por ter um local adequado Para se fazer carnaval Outras escolas improvisavam Barracões Eram de baixo de pontes Pegavam parte da quadra Interditavam uma quadra Para ensaiar outra quadra Para se fazer o carnaval O estrutura péssima E hoje todas as escolas Tanto do grupo especial Quanto do grupo de acesso E do acesso 2 Também tem locais Para se fazer carnaval Isso é o mais legal E a gente precisa colocar Esse ponto em consideração Também porque É muito difícil Que o nosso carnaval Seja Tenha local Para se fazer E é legal que isso A gente está conquistando Com o tempo Esse é o ponto Da nossa segunda coluna Fábrica do Samba E FUP Da mesma coisa Como foi a primeira coluna Vocês tem aqui O campo de comentários Para expor a opinião de vocês Se vocês concordam Se vocês discordam Para a gente criar Para a gente criar Uma conversa Super bacana Tá bom? Não se esqueçam De colocar De apertar Aqui o botão do gostei Se inscrever no nosso canal E tudo isso Que foi conversado aqui Em vídeo Também vai ser passado Em forma de texto Lá no portal Do site Carnavalisco Tá bom? Fui